Eu vou fazer minha convocação aqui com vocês, vamos fazer junto? Vamos fazer a nossa convocação para a seleção brasileira? Goleiros, não tem muito mistério, né galera? Fazendo a sua convocação aqui, goleiros é Alisson, Ederson e Everton. Aqui não tem jeito. Aqui é a coisa mais fácil do mundo, é a posição definida. Lateral direito, Danilo. E somente ele na minha convocação, beleza? Eu, Alain, convocaria apenas um lateral direito para a Copa do Mundo. Só o Danilo, apenas ele, só ele. E o Rodilindo, cara, o Rodinei, ele é um cara que de fato, ele é maneiro, pô. Ele evoluiu muito nos últimos anos, traia pelo Flamengo, no último ano na Real, jogando muita bola. Mas para a Copa do Mundo não dá, tá ligado? Eu não levaria, respeito muito o Rodinei, queria ele no Vasco inclusive, mas não é possível. Lateral esquerdo, eu acho que eu iria com o Alex Sandro e Teles, sem mistério. Eu seguiria aí a lógica, mais ou menos, da seleção brasileira. Eu só vou levar isso aqui de lateral para a Copa do Mundo, beleza? Eu sou maluco, eu prezo por um militão deslocado para a lateral direita, caso o Danilo não consiga jogar. Não levaria o Daniel Alves, não levaria em nenhum lateral direito, então eu levaria três laterais e quatro zagueiros. E aí a gente tem Marquinhos, Thiago Silva, militão e eu, Alain, eu, Alain, vou repetir, eu, Alain, levaria o zagueiro Bremer da Juventus. Gosto desse jogador, pô, acho que pela seleção, na última vez que ele foi testado, ele, pô, fez o papel bacana. Pô, vem de uma temporada ótima pela Torino, foi para a Juventus, então assim, eu levaria o zagueiro Bremer. Eu não tenho, a verdade é que eu, Alain, eu não tenho confiança para levar o Gabriel Magalhães, o Nino, o Léo Ortiz, o Veríssimo, o Felipe, o Banhas, ninguém assim. Não tem nenhum cara que eu fale assim, pô, é esse e acabou, tá ligado? É o quarto zagueiro que talvez nem entre em campo e, pô, cara, assim, de verdade, entre essas opções aqui, o Veríssimo, ele vem recuperando de lesão, não vem? Recentemente recuperou, eu acho, o Veríssimo. Passou um tempo machucado. É, assim, eu sei lá, mas eu acho que eu iria de Bremer, assim, não tenho muito o que falar, mas, assim, o Veríssimo acho que ia pegar essa vaga se não machucasse. O Gabriel Magalhães, não tenho tanta confiança assim nele, apesar de que eu acho que vai ser ele, tá? Eu acho que vai ser o Gabriel Magalhães, mas eu levaria o zagueiro Bremer. Quatro zagueiros, três laterais, isso, não levaria mais que isso, perfeito? Meio campistas, Casimiro, Fabinho, esse aqui é craque, tá? Mas não vai. Fred, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, e aí começa o show. Ah, a mão tá esquentando, mané. Felipe Coutinho e Everton Ribeiro, os dois, levaria os dois, beleza? Sim. Eu, Alain, levaria Felipe Coutinho e Everton Ribeiro para a Copa do Mundo, os dois jogadores, dos dois jogadores. Os dois jogadores, pra mim, seriam convocados, Coutinho, minha paixão, pro ataque. Aí, tem jeito. Neymário, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Rodrigo, Richarlison, Gabriel Jesus, Pedro e Roberto Firmino. Essa seria a minha convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu não levaria o Gabriel Martinelli. Eu acho que é um cara que vai fazer parte do próximo ciclo. Assim como o Luiz Henrique, do Betis, vai fazer parte do próximo ciclo. Assim como o André, do Fluminense, vai fazer parte do próximo ciclo. Assim como outros diversos jogadores vão fazer parte do próximo ciclo. Só que, pra essa Copa do Mundo, o Firmino vem fazendo a boa temporada. Eu acho que ele é diferente, tecnicamente. Pode fazer a função Neymar, caso a gente perca. Tomara que não perca o Neymar. Então, assim, eu levaria esses caras, tá ligado? Não era melhor levar mais um zagueiro? Então, meu rei, eu acho que não, mané. Sabe por quê? Eu vou te dar o porquê que eu acho que não levaria mais um zagueiro, tá? Primeiro, óbvio, né? É arriscado o que eu tô fazendo aqui? É um pouco, porque eu tô levando apenas um lateral direito e um zagueiro que faz a lateral direita também com a Eda Militão. Improvisado. Tirando isso, eu tenho mais um banco, né? Que é pra zaga, que é o Bremer. É... Mas na piorra da piorra das hipóteses, tipo assim... Pô, cara, deu tudo errado, tá todo mundo suspenso, machucado. Porra, até o Fabinho já foi jogado como zagueiro, assim, no Liverpool. Não desempenhou a melhor função possível dele, não foi brilhante como zagueiro, mas até ele não é estranho jogando como zagueiro, tá ligado? O Fabinho, ele não é estranho jogando como zagueiro. Ele não... Não é que ele nunca tenha atuado como zagueiro, entendeu? Ele já atuou. Então, até como lateral direito também. Então, eu... Eu tento... Eu... 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 Fico assim... Ao invés de levar aqui, eu, Alan, mais um zagueiro que não vai jogar... Porque se eu clico em mais um zagueiro aqui, esse outro zagueiro não vai jogar. Vocês sabem disso, tá ligado? Se eu botar mais um zagueiro aqui, ele não joga. Ele não entra em campo, tá ligado? Não entra em campo. Então, eu prefiro deixar essa outra opção pra um cara que pode fazer diferença no ataque, entendeu? Porra, eu... Eu... Eu deixo os dois no meio campo. Um que tá pedindo passagem, que é o Bertão Ribeiro, que merece mais do que o Coutinho, e deixo o lúdico, que é o Felipe Coutinho, que pela seleção performa. Vamos ver se ele faz isso na Copa do Mundo também. É o cara que merece contra o cara que desempenha pra essa sessão brasileira. É isso. Deixo os dois. E no ataque, eu tô levando nove, né? Nove caras, pô. Tô levando aqui o Neymar, o Vinícius Júnior, o Afim, o Antônio, o Rodrigo, o Richardson, o Gabriel de Azuis e o Pedro e o Firmino. É a opção pra qualquer que seja a circunstância do jogo, a gente tem um cara com a característica necessária pra entrar em campo, tá ligado? Então, eu, de fato, tento abraçar tudo o que pode acontecer na Copa do Mundo com esse elenco aqui que eu levaria. Não sei se vocês concordam, se vocês acham que é lunático isso aqui que eu fiz, que, porra, eu tô ficando maluco, que eu sou um imbecil. Pode ser tudo isso, um misto de tudo isso, né? Mas que, de fato, eu levaria esses jogadores aqui, esses 26 aqui, eu levaria. Essa seria a minha convocação pra seleção brasileira, premiando o desempenho do Everton Ribeiro, apostando no lúdico do Felipe Coutinho e apostando também na qualidade técnica do Beto Firmino. O Pedro tá na Copa, como eu já falei, e daqui pra cima, mais que unanimidade, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não levaria esses caras aqui, né? Esses sete aqui, todo mundo levaria. O Pedro também, o Firmino, é uma dúvida que eu apostaria nele, tá ligado? Eu tô fechadão nisso aqui, rapaziada, de verdade. Porque, mano, de coração, cara, nós não temos um outro lateral direito confiável pra Copa do Mundo. O Emerson não é esse cara, tá ligado? O Daniel Alves, eu acho que não é esse cara também, já passou a época dele. Então, eu prefiro me apoiar numa circunstância do Militão improvisado e ter mais um zagueiro no banco, ter a opção do Fabinho na pior das hipóteses e trazer mais gente pra frente, tá ligado? Emerson Royal é ele. Eu não confio muito nele nesse momento, não. Acho que ele tem muito evoluído ainda. Pode ser um cara fazer parte do ciclo mais pra frente, né? Mas eu não acho que vai acontecer isso aqui, não, tá, rapaziada? Pra ser sincero, eu acho que o Tite não vai fazer essa convocação aqui. Se fizer, vai me espantar muito. Mas eu acho que ele não faz essa. Eu acho que ele leva o Daniel Alves. Eu acho que ele leva o Gabriel Magalhães aqui. E eu acho que ele não leva o Felipe Coutinho. Levar Daniel Alves é um crime? Pô, eu acho que ele vai fazer isso, tá ligado? Mas eu não faria. Eu me apoiaria nessa convocação.